Auxiliar de Enfermagem Prefeitura Municipal da Nossa Senhora do Socorro do Estado do Segipto AOACP Concurso Público Instruções Deixa eu ver que prova é essa aqui Não tem número da prova Descartando a resposta Língua Portuguesa As questões de 1 a 4 referem-se a chage abaixo Pitbull morde dono que bebeu Quando meu dono bebe, vira outro E eu mordi o outro Humor da tira consiste no fato que A. Havê fotográficos Cobrindo uma notícia banal B. O cachorro se capaz de falar com os homens C. O dono do animal está estraçalhado Ao fundo De a expressão O outro ser empregada Com duplo sentido E é o repórter da mais atenção Ao cão do que ao dono O negócio de falar já foi dado Espera aí Eu vou botar ué Tá muito O cão falando também Mas o cachorro se capaz de falar com os homens Notícias idiotas Notícias idiotas Eu vou botar a primeira erro Segundo Questão 2 A questão A questão 2 A expressão do outro empregado A respectivamente como Predicativo objeto direto Sujeito do predicativo Predicativo objeto direto Predicativo e predicativo O outro sujeito do adjunto adverbial O outro Eu mordi O outro Adjunto adverbial É o é Segundo é Segundo ponto é Terceiro Terceiro Oh meu Deus Terceiro ponto Questão 3 É relação lógica sermântica estabelecida No sentido Quando meu dono bebe Vira outro É a D A finalidade B causa C tempo D concessão C Consecução Quando Causa B 4 Agora 4 não quer vir 4B A questão 4 Assinar a alternativa incorreta Quando ao que se afirma abaixo A expressão o outro E Em mordir o outro Indica que o outro já foi mencionado B O pitbull morde o dono Que bebeu o elemento O elemento Q Na conjunção Integrante C A forma verbal BB Está conjugado no passado Presente Do modo indicativo BB Não Assinar a incorreta Quando É BB Quando ele bebe É o C Incorreto 5 As questões 6 e 5 Refere-se a chave abaixo Olha só O político Ético Pro Incorruptível E não entre Maracutaia Recusa-se Da comissão 30% Isso é Bull Não é sinônimo A palavra Probo Da expressão Honesto Honrado Reto Justo Ordinário Probo Pro Pro Probo Hum Reto Justo Ordinário Ele é Probo 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 Sinônimo Probo Ordinário Não é um sinônimo Não é um sinônimo Ordinário Não é Entendeu 5 É Hum 5 É 6 Ordinário Eu vou fazer só a sexta Só O modachage Consiste em emprego Da palavra Pule Em todos os seres Corruptos Menos ele Já haver ironia Nos insultos Dos políticos Ainda haver Políticos Idôneos No emprego Dos palavrões Pelos políticos Havia ironia Descer Pronto Vamos ver O gabarito Meus queridos Por favor Se inscreva Nesse canal Aumente E chame Seus familiares Para se inscrever Também E o rogero pagou Rogério pagou Rogério pagou Rogério Tá aí Ele pagou Ainda não Tô dizendo o que Vamos pegar o dinheiro Oxe O que tu tá fazendo A volta Ainda Auxiliar Da enfermagem Não sei Quanto é Agora Lascou É Mas vou Saber Cadê a Auxiliar De enfermagem Nível Fundamental Nível Medio Auxiliar E... Subirado inferno macho Acho que tem dois aqui É só o subirado inferno macho Vamos ver se acertei A primeira Errei A segunda Errei 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 A quinta acertei E a sexta errei Taaah Assim é sem moral Taaah 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 Poo Taaah Taaah